E aí galera, beleza véi? Como é que cês tão? Tamo aqui hoje com shaders, olha só véi que doideira mano, voltou finalmente o shaders pro Minecraft, ó loucura doida E galera, tamo aqui hoje pra iniciar mais um episódio da nossa série de Minecraft, meu mundo, a nossa série survival que estoura a boca do balão do YouTube E galera, quem assistiu o nosso último episódio, viu que nós fizemos isso mano, a nossa mega sala de baús aqui do Minecraft, onde nós vamos guardar todos os nossos itens a partir de hoje Uma nova era começa, que vai começar no Minecraft 1.16, que não começou ainda, mas vai começar, mas não adianta a gente guardar as coisas aqui se a sala não guarda nada pra gente né Eu que não vou passar a minha vida toda separando item nessa parada, então pra poder mano, se fazer essa sala render, vamos ter que montar o maior separador de itens que o Minecraft já viu, tá ligado? Vai dar um trabalhão Ó, pra começo de conversa véi, vamos ter que montar um separador de itens pra separar todos os nossos itens, e eu vou fazer na verdade esse separador de itens aqui atrás da nossa sala Deixa eu entrar aqui ó, aqui ó, vai ser basicamente aqui atrás que nós vamos montar todo o nosso sistema de redstone dessa nossa sala automática Tá, até então não tem tanta novidade né, eu acho que você já conhece como que funciona o separador de itens no Minecraft, porém, essa sala ela vai ter um sistema diferente Na realidade o mecanismo de separação vai ser padrão, mas o sistema, o funcionamento do sistema vai ser diferente, tá ligado? Agora é o seguinte, pra poder fazer esse sisteminha, a gente vai gastar muita redstone, muita mesmo galera E não só a redstone não vai ser suficiente, como eu também vou ter que pegar mais, muito mais, lá na nossa farm de bruxa, bora lá Tô muito feliz aí que a gente voltou aqui com a nossa texturinha, o nosso shaderzinho, eu dei uma melhorada nos shaders pra deixar ele bem mais bonito do que tava antes, tá ligado? Na verdade, esses shaders aqui, a função dele é deixar o Minecraft mais bonito sem ficar estranho Então ele tipo, ele acrescenta poucos detalhes, como uma sombrinha bem de leve, aqueles detalhes bem simples pra deixar o Minecraft Vanilla mais bonito e sem atrapalhar assistir o vídeo, entendeu? Nem parece que eu tô de shaders aí, tá muito mais bonito Tem uns bugs acontecendo no banner ali, né? Mas releve isso aí, eu acho que sem adoptifine, que antigamente não acontecia isso aí não, galera Eu vou precisar, mano, de muita redstone, velho, redstone Aliás, vou pegar um choker box aqui, pra nós guardar essa redstone, velho E vou pegar a redstone justamente na nossa farm de redstone, que é a nossa farm de bruxa É isso, a bruxa feia, vem cá Não! Aí, galerinha, tamo aqui na nossa sala de bruxa, velho Oh, tá muito lindo esse Minecraft aqui, com essa texturinha, esse cheiro desse 3D, velho Nossa, mano, cada detalhe mais lindo que o outro Tá, o esquema é o seguinte, eu vou ligar aqui, ó, a nossa farm de bruxa pra começar a produção dos itens Apesar de que eu já tenho muita redstone farmada desde o último farm que eu fiz Porque, como diria o ditado, melhor sobrar do que faltar Eu tenho aqui, mano, muita redstone, eu tenho redstone pra caramba Só que aquela, né, mano, você nunca sabe quando vai acabar o estoque Ainda mais que a gente tá aqui na quarentena, velho, tem que racionar item, tá ligado? Olha lá, mano, olha a farm funcionando, velho Olha a farm funcionando, glowstone, redstone Nossa, mano, aí galera, tamo aqui, velho Chegando E bom, ali está, galera, a nossa humilde farm de bruxa A farm de bruxa mais eficiente do Minecraft Vamos ver como é que ela tá funcionando aqui, vamos lá Olha lá, galera, vocês veem que as bruxas, elas spawnam lá em cima, né Aí a plataforma abre, olha que bacana, ela abre E aí, velho, chuva de bruxa Tá, então agora que vocês viram como é que funciona a farm de bruxa, pessoal Bora voltar aqui pra nossa sala Pessoal, então isso aqui é o seguinte, vou deixar então a nossa farm rodando aqui Gerando mais itens pra gente, pra repor o estoque Que a gente vai perder fazendo esse projeto de hoje Enquanto eu vou assistir na minha seriezinha deliciosa E quando eu terminar, galera, eu volto com vocês, beleza? Então é isso aí, manos, vamos lá Bom, pessoal, estamos aqui de volta Ficamos uma hora na farm já ligada Eu acho que deu pra repor o estoque, na verdade, ainda mais Pelo que eu já estou vendo nessa farm, cara Na eficiência máxima dela, eliminando todos os mobs E gerando 70 bruxas a cada segundo A gente consegue gerar, em média, um pack de redstone por minuto, né Com mais ou menos ali, uma hora e 10, 20 minutos Conseguimos já, cara, lotar todo o nosso baú aqui Que estava cheio já de redstone, mano Então estamos safe Ah, outro bloco que eu também quase não estou usando é glowstone, galera Acho que raramente eu usei glowstone daqui pra fazer alguma coisa Ah, um detalhe também, velho É que o graveto, eu nunca usei graveto nessa farm Então tanto é que já está tudo lotado, ó Está cheio daqui de baixo, até ali em cima, velho Preciso reaproveitar essas gravetas depois, velho Já está tudo lotado aqui Mas enfim, cara, bora pegar nossa redstone Vazar aqui pra gente fazer o nosso projeto de hoje Ó, já estava quase me esquecendo, velho Uma coisa que a gente vai usar muito nessa sala Vai ser comparador pra separar os itens, né Eu devo ter quartos aqui, ó Que a gente coletou quando a gente quebrou o Nether Tinha muito quartos Vixe Maria, eu não lembrava disso aqui tudo não, velho Eu ainda quero fazer, velho Um episódio quebrando essa torre de quartos aqui Mas por vir das dúvidas Eu vou quebrar um pouquinho só Porque a gente vai precisar de alguns, tá ligado Ah, Wilson Mas tinha uns quartos minerados já no baú Por que você não pegou? Galera, não tem que trabalhar, né Se a gente não demonstrar que está tendo trabalho na massa aqui, velho Aí não compensa gravar episódio, entendeu Pior que é verdade, cara Eu tenho muito quartos já minerado aqui, ó Que eu posso pegar Mas é que eu preciso, tipo, trabalhar aqui no jogo, velho Eu preciso gerar mais itens E não só gastar É uma forma de economizar aqui no Minecraft, entendeu, galera É assim que funciona Nossa, mano E quanto tempo que a gente não vem também na vila rural com shaders, velho Desde a versão 1.14, mano Nossa, velho Eu joguei na 1.15 Nem pude ver como é que ficou a minha vila das abelhas aqui, ó Com shaders Galera, olha essa visão, mano Olha essa visão, galera Tá muito incrível isso aqui Olha também, velho Ali no fundo como que ficou, galera As estufas das abelhas, velho Tá incrível demais Olha, mano, como é que ficou o jogo, velho Totalmente diferente, galera Muito lindo, velho A estufa das abelhas, ó Caraca Nossa, a casinha mesmo A gente fez a casinha do mel, velho A casa da coleta de mel também ficou top demais, mano Olha isso aqui Com o meu shaders, né Que deixa o jogo mais bonito E o Minecraft sem shaders E isso que eu toquei minha textura ainda Que deixa mais bonito ainda Que se tirasse e ficava só o trem feio Mano do céu Muito top, galera Gostei, gostei, gostei Pessoal, tamo então já com tudo, irmãos Pra começar esse projeto aqui Do nosso mega separador de itens Contudo, eu vou separar o sistema em algumas partes Porque ele não é só um separador Ele vai ter que separar Guardar o lixo Estocar itens que não são estacáveis É todo um conjunto É toda uma sala gigante Que era com um sistema todo inteligente, beleza? Olha só quem que eu to fraglando aqui na minha base, velho Como que você ousa, velho? Como que você ousa entrar aqui dentro sem autorização? Pessoal, vamos lá então Como que vai funcionar aqui então o nosso sistema? Temos dois tipos de separação de itens aqui na nossa base Que é o sistema horizontal Que é o mais tradicional que vocês já conhecem E temos o sistema de separação vertical Que são pras nossas cores e outros tipos de materiais Como ali também, ó A gente tem um sistema de separação vertical, tá ligado? Por hora eu não vou mexer com essa vertical A gente vem aqui, ó Coloca os funis ligando em todos os baús, né? Então a gente vem aqui, ó Liga toda uma fileira de funis aqui no baú Como todo mundo já conhece, beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui na parte de cima E por último aqui atrás também, galera Então ligamos aqui praticamente em todas as fileiras Um dos motivos que vocês devem ter me perguntado No porquê que eu peguei o baú daqui de cima E joguei um bloco pra frente É pra gente não ter o conflito, cara Se a gente botasse tipo um funil aqui em cima Automaticamente esse funil, se ele estivesse aqui, ó Ele iria conseguir passar o item tanto pra cá quanto pra cá E aí nesse caso a gente teria um conflito dos funis Quanto também não seria possível estocar os itens com a água, né? Se a gente não tiver um espaço aqui por dentro Então por isso que eu fiz essa pequena alteração Que é pra gente conseguir fazer os dois sistemas Ai tá, pega Calma aí, velho Que violência é essa aqui, mano? Essa é a hater do canal, vai pra lá Vai, seu cavio, graveta passando Ó o outro aqui também Só os haters, filho Só os haters invejoso, vai pra lá Bom, então o esquema aqui agora é o seguinte, ó Esses dois funis, eles vão levar os itens para os respectivos baú Temos agora que fazer o funil que vai separar tudo, né? Que vai separar o item que vai entrar e que não vai entrar Pra isso vamos ter que colocar um terceiro funil apontado pra nada aqui na frente, tá ligado? A gente aponta ele pra lugar nenhum Tem que ser apontado pra lugar nenhum Porque se você aponta ali pra baixo Não vai funcionar a separação de itens Porque ele tem que servir como funil secundário e não primário Ó, você aponta pra cá Daí pra frente, galera, é seguir aquele rito que todo mundo conhece, né? Que é colocar o bloco no segundo funil aqui de baixo Coloca o bloco aqui em cima Cujo em cima desse bloco a gente vai ter aqui, pessoal Um comparador apontando aqui pra trás Certo? Certo? Vamos agora afastar mais dois blocos pra frente Vou colocar isso aí pra economizar A gente vai ligar aqui, ó Duas camadas de redstone aqui na frente Beleza E vamos agora vir aqui na diagonal com o bloco pra baixo Aí vamos colocar agora a redstone aqui em cima Pra energizar esse bloco E automaticamente o cara mandar uma carga Pra um repetidor que vai estar aqui embaixo E esse repetidor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar Vai energizar aqui pra frente Só que o ideal era ter botado o repetidor antes, né? Pra facilitar, pera aí Aqui, ó O repetidor, ele vai mandar uma carga pra frente, galera E aqui na frente nós teremos uma camada de bloco Que automaticamente vai ativar Na verdade vai desativar, né? Essa tocha de redstone que vai estar aqui Qual que é a função da tocha? A função da tocha, cara, é basicamente bloquear É ativar esse bloco Que automaticamente bloqueia esse frio daqui Fazendo não descer item nenhum Então se eu botar, tipo, um bloco aqui, ó Você vê que ele não desce Porque a tocha tá travando Então quando o item cair aqui em cima O item que a gente quer separar Ele vai desinverter essa tocha Liberando o sinal Pro item descer E estocar a pessoa aqui dentro do baú, beleza? Acho que todo mundo Mas todo mundo já conhece esse sistema É o sistema de separar item mais manjado Que tem no Minecraft, tá ligado? É a coisa mais noob que tem no mundo Mas é um sistema de separação de itens Muito bom e eficiente Então vale a pena fazer ele, galera Pessoal, o esquema é o seguinte Agora o nosso próximo passo, manos É fazer um sistema pra cada baú Desse que você tá vendo aqui Tirando aqueles do fundo e aqueles dali Que é o de sucata Eu acho que vai ser assim mesmo No geral, vamos ter muito trabalho repetitivo Mas é isso, galera Vou fazer todo o sistema aqui E quando a gente terminar Eu volto com vocês Pra gente fazer a próxima etapa do nosso projeto, beleza? Bora lá Mil milhão de anos depois Oh, meu Deus do céu Galera, tamo aqui de volta, mano Se passou 12 horas 12 horas, mano Nunca mais na minha vida Quero inventar de fazer sala de baú, véi Cara, que tortura, mano Eu construía 10 pirâmides dessa igual Mas não fazia sala de baú Mano do céu Que bagulho chato, véi Mano, é muito chato, véi Mexer com redstone tão repetitivo Dessa forma, tá ligado? Caraca, comecei a gravar esse vídeo de manhã E já tá quase meia-noite, véi Meu Deus Mas enfim, galera Quero mostrar aqui pra vocês Como que ficou o nosso sistema Infelizmente Eu precisei fazer alguns ajustes Que sabotaram um pouco do nosso plano A culpa de tudo isso, cara Foi esse miolo aqui, ó Eu comecei a fazer os separadores aqui da parte de baixo E eu consegui Tá travando demais o Minecraft, véi Tá com 30 fps E eu fico com agonia, véi Eu preciso de um processador novo, galera Manda as lojas patrocinar nós aí Enquanto eu fazia aqui os separadores Eu me deparei que a situação Onde esse canto era muito curto Então um separador Acabava alcançando Ou interferindo no outro Então eu tive que jogar esse separador O cara aqui pro canto Fazendo uma gambiarra Pra ele ficar mais compacto, tá ligado? E bom No geral também tive que pegar E reduzir um baú aqui Nessa parte do canto Então fica Como vocês podem ver, ó Ficou um pouco fora de linha E também Eu não vou conseguir fazer O sistema de água Aqui nessa parte de baixo Porque eu não tenho espaço Pra fazer isso, tá ligado? Tipo, tá É muito, mano É muito Mano, é louca Essa sala é louca demais aí E bom Por causa desse pequeno probleminha Cara, infelizmente Eu não vou conseguir usar O sistema de água Aqui embaixo Porque eu também não tenho espaço Pra ligar uma correnteza de água E transferir os itens Então assim No geral Aqui na parte de baixo Infelizmente Eu não vou conseguir usar A correnteza de água Então eu vou ter que fazer O sistema de transferência Aqui na parte de baixo Usando o funil Enquanto aqui na parte de cima Eu vou ter que usar A galera Água Que é o método mais rápido De separar os itens Sem ficar esperando Um item Passar de funil A funil Tá ligado? Olha Eu ainda não vou desistir Dessa técnica não, velho Eu vou tentar pensar ainda Igual eu fiz naquela gambiarra ali Vai que tem alguma solução Que eu não pensei ainda, né? Tem que pensar, velho Mas eu acho que não tem não Por causa que a curvatura ali É muito bugada, velho A realidade é que o design da sala É bem bonito, né? Então ele acabou pecando um pouco Nesse problema Mas não é um problema Assim, é só por questões Que eu queria deixar tudo com água Mas enfim O que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente fez aqui um sisteminha Com vidro Por onde os itens vão subir lá embaixo Quando a gente guardar eles Eu ainda não fiz o sistema Que vai subir os itens Eu só fiz a base de vidro aqui Pra poder os itens subir Ah, Wills Como assim os itens subir? Eu não tô entendendo Pra quem não sabe No Minecraft Você consegue fazer os itens subir E atravessando os blocos Com o elevador É difícil entender Depois eu mostro a vocês Como que a gente vai fazer isso Eu nem ia mostrar essa parte Aqui no vídeo Eu ia fazer direto Mas acho que vale a pena mostrar Pra quem não conhece Esse sistema, né? No geral, o que que acontece? Os itens vão subir aqui por cima Vão cair nessa primeira correnteza Que automaticamente Nós iremos ter outra correnteza Aqui na frente, ó Vou colocar um bloco de gelo Daí pra frente O que que acontece? Eu preciso mandar esse item Através dessa correnteza de gelo Porque o item Porque pra quem não sabe No gelo O item desliza mais rápido, né? Só que ao mesmo tempo Que ele tá no gelo Ele precisa tá no funil Pra ele entrar e estocar Pra poder fazer isso Eu vou ter que usar um bloco Que não tenha um bloco de tamanho Nesse caso A gente tem várias opções Mas o ideal mesmo É um baú Porque ele tem um pixel ao menos Que é o pixel que a gente precisa Pro gelo andar tanto no funil Quanto na parada aqui Que vocês estão vendo Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar uma pressuriple Pra gente travar essa água Criar mais uma correnteza Só que aqui, galera Olha que bacana A gente criou uma correnteza Só que aqui que tá Se a gente deixa essa correnteza Jogando pra lá Olha só O item vai entrar aqui de lado, ó Ih, aí não deu certo, entendeu? Pra corrigir isso aqui O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó Mais uma pressuriple aqui Conjuntamente com mais duas fontes de água Agora se a gente consegue criar uma correnteza Que não vai jogar o bloco pro lado E que nesse caso vai continuar, ó Mantendo o bloco no pique Do que a gente precisa Pra ele conseguir entrar aqui no funil Então supondo que aqui entrou gelo, né? Então vamos supor que aqui Seja gelo normal E aí ali no outro canto Vai ter corante, ó Aqui no caso vai ser corante Não é? Corante Vamos lá então, ó Gelo, corante Aí o gelo bate Entra o gelo E depois entra o corante Olha lá, mano Ele separa certinho o item, véi E o bacana é que a água Ela consegue separar muito mais rápido E evita barulho Evita lag Do que se a gente tivesse usando ajetor Funil e essas paradas, entendeu? Por isso que eu queria usar a água, mano Porque a água, velho Ela é a maravilha pra separar item, véi Enquanto com funil Você estoca, tipo Sei lá, um item por segundo Na água você estoca uma pancada de item, véi Tipo, é humano Vocês não tão entendendo Tanto que o bagulho é louco, véi É louco, tá ligado? É louco O bagulho é louco Quando o bagulho é louco O bagulho é louco, galera Agora o esquema é o seguinte, ó Vou ter que fazer um esquema aqui Pra continuar estocando os itens pra lá Vou botar uma placa de pressão aqui E mais um bloco de gelo, galera Eu vou fazer a mesma coisa Que é colocar o baú, né? Pra gente conseguir mandar o item por pixel Vou colocar no caso dois baús e um baú O motivo é Pra evitar da correnteza de água Jogar o item pro lado Então vou ter que repetir todo esse processo Pra essa plataforma aqui Que eu já fiz posteriormente Como eu disse Eu não tava nem planejando de mostrar isso aqui Eu já ia fazer ela por completo Mas depois eu parei pra pensar Que talvez alguns não conhecessem Esse tipo de sistema, né? E aí mostrar depois que o negócio tava pronto E ia ficar um pouco, sei lá Enfim Temos muito trabalho pra fazer ainda hoje, galera Cara, vocês não tão entendendo tanto Uh, tá difícil até falar, véi Que eu tô cansado, mano Mano, eu tô cansado, véi Tipo, não de fisicamente Mas psicologicamente Eu tô muito cansado De tanto fazer esse processo repetitivo, ó Mano, de redstone, véi É muito cansativo, mano 11 horas fazendo isso aqui Enfim, galera No mais disso aí Vamos por essa parada Que temos muita coisa pra fazer ainda Tá ligado? Tô cansado demais Até fadigado Acho que tá com coronga vírus Mas, galera Bora deixar a gente afurado, mano Bora lá Que tem muita coisa pra fazer ainda Beleza? Pô, pessoal Estamos aqui de volta, véi Mano do céu, véi Tamo aqui já no segundo dia de trabalho Meu amigo Aquela sala de baú Tá me dando uma dor de cabeça, véi Mas, cara Finalmente deu tudo certo Tem uma passagem aqui no ente Pra reparar nossas ferramentas, pessoal Bora lá ver como é que tá ficando Nosso projeto Ó, já quero logo aproveitar, mano E fazer o seguinte adendo Dessa sala é que é o seguinte Se essa sala fosse feita verticalmente Aliás Sem ser nesse formato de cruz Cara Iria me facilitar muito Porque eu não teria que fazer uma gambiarra no sistema Ia ficar muito mais fácil, tá ligado? Porém Como ela foi feita em formato de cruz Eu tive um trabalho dobrado Pra conseguir fazer E projetar o sistema automático dela Aliás Não tá pronto tudo ainda não, viu? Aguenta o tranco Ainda que falta muita coisa ainda pra fazer Eu fiz só o separador Mas se a gente vier aqui embaixo Cara, pra vocês conseguirem Mas se a gente vier aqui embaixo Qual que foi o esquema, galera Que eu fiz Ah, é Inclusive Eu quero até mostrar aqui pra vocês Que eu consegui Mas não fazer o sistema de água Aqui pra parte de baixo E vou explicar pra vocês A gambiarra que eu fiz Mas que funciona, velho Eu fiz um teste Um mapa separado Pra testar o sistema E funcionou Bom Como vocês estão ligados A gente fez aqui O nosso tubo superior de água Pra transferir os itens Daí O que que eu pensei? Pô Vou tentar bolar um sistema de água Lá pra baixo Usando Não usando o gênero compactado Mas usando um sistema diferente Por água Em cima do funil É gambiarro É gambiarro Funciona? Bom Se a pessoa souber fazer E tiver um raciocínio lógico Muito top Consegue fazer E eu consegui fazer O bagulho E funciona Então eu jogo Os itens Lá de cima Lá pra baixo Automaticamente Qual que é o esquema Galera Vou ter que mostrar pra vocês Pra vocês entenderem A gambiarra que eu fiz Você pode ver Que diferente de lá de cima Que o item anda no cantinho Aqui eu não consigo fazer isso Por causa do comparador Que tá aqui Então eu faço O item andar Sobre a água Andando sobre a água O funil também consegue Puxar o item Só que tem um porém Se o item andar muito baixo Ou ele fica preso Aqui na praça de plate Ou ele quando bater Aqui na parede Por exemplo Ele acaba sendo jogado Aqui pro fundo Aqui ó Dessa laje Aqui do funil Porque ele consegue Entrar também de bar Do funil Então qual que é o plano O plano é Sempre manter o item Acima da água A ponto de que ele consiga Pular de uma água Pra outra Ou se caso Ele bata Por exemplo Aqui ó Nessa parede Vamos supor que ele vem daqui Se ele bater aqui Ele fica preso aqui no baú Porque o baú Tem um pixel a menos Então eu botei Essa trapdora aqui Com a água aqui dentro dela Pra fazer o item Continuar indo reto E prosseguindo Então chegando aqui ó Trapdor também Que faz o item Conseguir seguir Não deixar a água Baixar muito o nível Pro item não entalar Aqui na praça de plate E daí pessoal Ele vai conseguir seguir E aí ele passa pra cá Aqui ele cai lá pra baixo Caindo lá embaixo Ele vai subir pra mais um elevador Que é esse aqui que eu fiz ó E aí ele continua fazendo Dando a volta de novo Ele dá a volta E mano Ele passa por todos os sistemas Aqui de baixo Até mano Chegar nesse outro tubo aqui Chegando nesse tubo Ele vem por aqui Ele anda por toda essa região 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 é complicado hein E cai nesse outro tubo Nesse outro tubo Ele entra novamente Aqui ó Pra um loop infinito Que é esse loop aqui Que vocês estão vendo Que ele passa aqui por debaixo Aí passa aqui por debaixo Mano é gambiarra Nossa senhora mano É só um gênio da redstone Pra conseguir fazer o que eu fiz aqui Porque Mentira Porque demanda muito É muito raciocínio lógico Aí ele passa por mais um túnel Que faz um loop infinito Beleza Aí você me pergunta Wilson O que é esse loop infinito Que você criou É basicamente o resto O que sobrar E não for separado A carcaça da gaita O que sobrar O lixo É separado aqui Galera Entendeu Onde que é galera O lixão O lixão São esses baús aqui ó Olha só Todos os lixos Vem parar nesse baú aqui E mano Mano Pra poder ligar esses baús E fazer o Nossa Mas deu uma Nossa Assim Porque tá de boa Tem um baú aqui ó Pra fazer um Mano É que vocês não estão na minha posição Pra entender a gambiarra É que eu tive que fazer Pra botar esse aqui pra funcionar Até alguns minutos atrás Eu mostrei pra vocês Que eu tive que fazer uma gambiarra Aqui embaixo né Eu tive que refazer outra gambiarra Pra poder reaproveitar a água Aqui em cima Tá ligado Pra usar os funis ali ó Daqueles baús E pra fazer o sistema também Nossa mano É só gambiarra É só caminho de rato Agora como ele é uma cruz Mano Deu uma trabalha Ah é Observação Falta ainda galera Fazer o separador de itens vertical Que vai separar no caso Os itens pra aquela sala dali E pra essa sala daqui E pra outro lado fundo Nossa Eu tava tão animado Pra jogar malicraft Mas eu tô ficando aí louco Tanta loucura Que eu tô fazendo aqui É sério mano É muita gambiarra Nunca fiz tanta gambiarra O sistema é de O sistema é de boa Eu nunca fiz tanta gambiarra Na minha vida Quando você sabe Achei com redstone Qualquer gambiarra É solucionável Dá pra solucionar o problema Tá ligado Se surgir um problema aqui Que não dê pra solucionar Eu soluciono Porque mano Não existe buraco Que não dê pra ser tampado Quer dizer Agora mano O esquema é o seguinte Nosso próximo passo aqui Pra esse projeto É começar É começar Manos A definir Onde que vai ficar Cada item Pelo menos Do nosso estoque geral Horizontal Olha só O que eu encontrei ali Maledito Vem cá Sua lazarenta Mas galera O esquema é o seguinte Eu não vou fazer Eu não vou definir Esses itens hoje Porque sinceramente Eu tô cansado Foram dois dias Inteiros Focado nesse sistema Que não tá pronto ainda Mas é pra ser O melhor sistema De separação De itens do mundo Na sala de baú Mais bonita do mundo Só que galera O esquema é o seguinte Se você quer acompanhar Esse projeto E até a conclusão dele Não se esqueça Deixar seu like Se inscrever no canal E mais importante Compartilha Esse canal Para os seus amigos Acompanharem Eu queria fazer tudo hoje Tá dando um trabalhão Que vocês não fazem Ideia Mas mano Se inscreva no seguinte Vem meu fundo por aqui Vejo vocês no próximo episódio Valeu